São 11 horas e 43 minutos, você que tem do outro lado, gente, hoje a gente tem duas dicas do Valdir, ele vai voltar de novo trazendo outras informações sobre o nosso hipermeno, Valdir, diz aí. Alô, Márcia, estamos de volta e agora o assunto são as câimbras. Tem gente que tem de dia, tem de noite, até na hora do namoro aparecem as câimbras e as mulheres também reclamam de câimbras. Não é mesmo, dona Janira? O que a senhora tinha antes de tomar o hipermeno? Era câimbra, dou muita dor nas pernas, no joelho, tomei dois vidros, mendei bem, acabou as câimbras, acabou a dor nas pernas. Aí tomou, melhorou? Melhorou, mendei bem, estava até alegre no casamento. Tu sabe que o hipermeno no casamento renova, né? Agora vim buscar mais um? Vim buscar mais ou menos uns três vidros. Compre agora o seu hipermeno na promoção. Dois frascos por cem reais. Ele não está vendendo em nenhuma farmácia. Compre direto em nossa loja. Floriano Peixoto 215. Fique em frente a Bemol, lá da Floriano Peixoto. Na frente da loja tem um calçadão bem grande. Hipermeno. Você pode comprar também pelo telefone e receber em casa. Parcelando a compra em duas vezes no cartão. Ligue agora. 99434646. 99434646. Márcia. Obrigada, Valdir. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, é nessa hora que... Cadê? Ricardinho está aí? Solta a sirene, Ricardinho. A gente vai trazer as informações daquele comerciante que foi morto a facadas na madrugada de... Na madrugada no Santa Luzia, na zona sul de Manaus. Ele era homossexual. E a polícia está trabalhando na hipótese de latrocínio. Vamos ver. Pedro Arlindo Rodrigues Pinheiro, de 53 anos, trabalhava e morava no segundo andar desta casa, na rua Guanabara. Segundo testemunhas, ele recebia muitas pessoas no local. Foi essa moradora que sentiu falta da vítima. Aí eu pedi para o rapaz começar a gritar por ele, né? Gritar pelo nome dele ou do irmão dele. E viemos por aqui para ver se tinha alguma coisa, ou um corpo dele, alguma coisa assim, inormal, né? E realmente, o que a gente percebemos é que alguém entrou, mas nós não nos esperávamos que ele estava nessa situação, né? Que fizeram com ele. Pedro era proprietário deste estabelecimento aqui no Santa Luzia, na zona sul da capital. Foi o próprio irmão dele que encontrou a vítima morta dentro da casa dele. A polícia trabalha na suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. O celular e uma quantia em dinheiro foram levados. Segundo a perícia, Pedro foi atingido por três facadas. No corpo, havia sinais de agressão. O homem foi removido pelo IML, que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Tem que se pensar muito bem nesse caso aí, viu, minha gente? Porque facada, sim, é um caso bem complicado. A delegacia trabalha num primeiro momento com a hipótese de latrocínio, mas pode ser alguém conhecido, algum conhecido que ele acabou colocando na casa dele, estava conversando, a pessoa viu que ele estava com dinheiro, viu que ele estava com celular e acabou roubando. E nesse momento, a única coisa que encontrou foi uma faca ali para poder tirar a vida do comerciante. Tudo isso vai ser avaliado, obviamente, e principalmente a análise da polícia, que vai identificar quais foram as últimas pessoas que tiveram contato com o comerciante. E, consequentemente, quem pode ter matado esse homem que trabalhava, era uma pessoa que vivia honestamente a sua vida e chega um bandido, sem vergonha, e vai lá para roubá-lo, roubar as coisas que ele conquistou, trabalhando honestamente, e tirar a vida da pessoa. Como se não bastasse roubar o dinheiro e roubar o celular, roubar a vida dele também. Foi isso que aconteceu. Mas a polícia vai investigar e é questão de tempo para que a gente consiga chegar à autoria de mais essa morte. São 11 horas e 48 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua com a gente. A gente vai trazer ainda nessa edição notícia de polícia, notícia da capital e do interior, como, por exemplo, a gente vai trazer informações lá de Parintins. Ontem a polícia transferiu os três presos que lideraram o princípio de rebelião na delegacia de Barreirinha. Lembra que a gente trouxe para você as informações? E, principalmente, onde um homem acabou sendo degolado. Tadeu de Souza está lá no Agora Parintins, no estúdio do Agora Parintins, e ele vai trazer os detalhes para a gente agora aqui na tela. Tadeu. Alô, Márcia, no Amigos do Programa da Comunidade. Na noite de ontem, desembarcaram aqui em Parintins, já por volta das 19 horas e 30 minutos, os três presos que, segundo a polícia, estavam liderando o princípio de rebelião registrado na delegacia de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus. Entre esses, este preso que vai caminhando aqui é o Lucas Alves Gaia. Foi ele quem decapitou Narcísio da Silva, que estava preso por homicídio na delegacia de Barreirinha. A reportagem está na tela do Agora. A polícia civil transferiu no princípio da noite de ontem para Parintins, os presos Fábio Wesley Belém, 22 anos, Cleiço Rodrigues, 24 e Lucas Alves Gaia, 19 anos, envolvidos no princípio de rebelião ocorrido na delegacia de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus, que resultou na morte do preso Narcísio da Silva Cardoso, 20 anos. Lucas Alves Gaia foi quem decapitou Narcísio, que cumpriu a pena por homicídio. Ele conversou com o programa da comunidade e disse que matou, porque a vítima teria lhe ameaçado de morte. Os três são considerados de alta periculosidade. Não, ele me furou, mas eu tinha que fazer isso com isso, senão ele ia me matar também. Foi você que decapitou ele? Foi, foi. Você, onde foi? Qual cela foi? Naquela hora ali. Por que você estava com raiva dele? Não, é porque ele que, quando ele fugiu, quando ele chegou, ele queria mandar nos caras ainda. A rebelião começou por volta da meia-noite de ontem, só não se agravou, porque momentos após o seu início, chegou à Barreirinha uma guarnição da Força Tática da PM, que está em missão com o Ibama na região. Os militares invadiram a carceragem e, por volta das 5 horas da manhã, conseguiram controlar a situação. A advogada da vítima disse que as delegacias não têm condição de receber presos de justiça. As nossas delegacias não estão preparadas para receber pessoas desse tipo. Nós precisamos urgentemente que o poder público tome conhecimento disso. Aliás, conhecimentos eles têm. Eles só não estão fazendo nada pela nossa população, principalmente do interior, que precisam urgentemente da criação de cadeias e de presídios para abrigar esse pessoal. Os três presos permanecem na carceragem da 3ª Delegacia de Polícia de Paritins. Uma outra informação, Márcia, é que o Diário Oficial dos Municípios circula hoje com a suspensão preventiva deste funcionário, Sandro Heleno de Vilhena. Ele é acusado de ter colocado a câmera no banheiro feminino, em um dos banheiros femininos, da Câmara Municipal. Ele foi suspenso preventivamente e, segundo o documento publicado, para não atrapalhar a instrução do processo administrativo que já está tramitando na Câmara Municipal para a sua exoneração. Ele é funcionário de carreira da Câmara e foi confessor, inclusive é real confesso, confessor que teria colocado uma câmera dentro do banheiro feminino para filmar as colegas de trabalho do Legislativo Municipal. Do estúdio da TV em Tempo e Paritins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza, para tu ver o desvio de caráter de um homem como esse, né? Imagina você, o caboclo, funcionário, estatutário, está com o emprego dele aí, que não perde nunca, só se pisar fora da linha e põe uma câmera no banheiro, quer dizer, a menina está lá fazendo dois e ele está achando bonito. A menina está lá fazendo um, fazendo xixi e ele está achando bonito. Esse homem tem que apanhar da mãe dele, tem que pegar a mãe dele, a mãe dele tem que dar uma surra para ele aprender a ser homem, homem direito, homem decente, homem com caráter, porque isso não tem caráter não, minha gente. É a mesma história do cara que faz buraquinho lá no banheiro para ficar brechando. Arruma uma mulher para ti, seja capaz de arrumar uma mulher, vai ser uma pessoa boa para tu arrumar uma mulher, aí tu fala, mulher, amor da minha vida, fica da posição que eu quiser, ela vai ficar, porque ela te ama e tu também ama e vai dar tudo certo. Agora quer ver a mulher dos outros, sem autorização? Qual é a graça disso? Só dar uma cabeça doente mesmo, tem que apanhar da mãe. Mãe tem que pegar e bater nele até ele virar gente. Aluga um filme pornô, compra uma revista de mulher pelada, sabe? Vai ser capaz de arrumar uma mulher decente, tudo que a mulher faz o que quer com o marido, ou com o namorado, o que quer que seja. Agora fica brechando as meninas lá, coitada, fazendo dois, fazendo um, e ele lá... Filantra! Vai perder o emprego para deixar de ser leso, porque vai responder processo administrativo disciplinar, e vai todo mundo dizer, será que essa pessoa tem um distúrbio mental? Vai ter que receber ajuda? Vai ter que fazer tratamento psiquiátrico? Olha a cara de sem vergonha! Fora que ficou conhecido na ilha inteira como o tarado do banheiro. Safado! Que alcunha, né? O tarado do banheiro. 11 horas e 53 minutos, por volta das 10 horas da noite de segunda, Leonardo Ossani dos Santos, de 25 anos, foi agredido pela população do bairro Nova Cidade. Ele tentava roubar uma pessoa na parada de ônibus, quando foi surpreendido por populares, claro, indignados e irresignados, revoltados com tantos assaltos. Não foi registrado nenhum bolete de ocorrência, e o cabra safado foi encaminhado para o hospital Platão Araújo. Vocês estão vendo a imagem embaçada, mas a gente viu as imagens aí lá na ilha, né? De edição, aqui com o nosso editor. Tá quebrada essa cara, viu? Tá quebrada! Tá pouco quebrada, não tá muito quebrada. Tá vivo, ainda bem. Ainda bem que tá vivo, mas levou-lhe uma surra pra aprender a trabalhar e não roubar ninguém. Levou uma surra pra aprender a trabalhar e não roubar ninguém. Agora a população, infelizmente, às vezes perde a mão e mata a pessoa. Aí a gente pondera, né? O que que é pior? Roubar ou matar? Quem sou eu pra poder julgar um ladrão se eu matei uma pessoa? Dá uma surra! Ninguém tem que bater em ninguém, né? Mas, de vez em quando, a população se revolta, se rebela mesmo, porque ele tá fazendo coisa errada, tá pegando as coisas dos outros que estão trabalhando aí honestamente, aí leva uma sova pra aprender a ser gente. 11 horas e 54 minutos. Gente, olha, que tava lá na parada de ônibus, né? Foi lá tentar roubar a pessoa que tava lá na parada de ônibus. Vamos falar em parada de ônibus? A gente vai falar de ônibus. Olha só essa agora, olha essa invenção. Os passageiros agora vão ter 30 segundos pra passar pela catraca dos ônibus do transporte coletivo. Se a bolsa engatar e não conseguir passar, se você tiver uma barriga muito grande, ficar lá apertado e passar uns 30 segundos, vai ter que pagar de novo. As empresas instalaram um temporizador, temporizadores lá na catraca pra evitar o desgaste das peças. E com essa história de evitar desgaste, quem fica desgastado com a situação é o povo, o consumidor, o passageiro. 11h55, vamos acompanhar a história. Quem pegou o ônibus hoje percebeu a mudança. Agora, quem passa pela catraca precisa ser rápido. É melhor pro sistema do transporte, né? Que fica mais ágil. O sistema do validador foi programado da seguinte forma. A partir do momento que o passageiro passa o cartão, a catraca fica liberada durante 30 segundos. Se em 30 segundos o passageiro não passar, ela vai travar. E ele precisa pagar outra passagem. Quem usa o cartão Passa Fácil não teve problema. Mas pra quem usa dinheiro, a falta de troco atrapalha. Quando eu recebo, eu dou o troco, eu aperto o botão e em 30 segundos é liberado o sistema. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, os cobradores foram orientados a dar o troco primeiro. E só depois acionar o botão que libera a catraca. Alguns passageiros tiveram problemas devido à falta de troco. Aí fica com o nosso troco. Infelizmente está acontecendo isso. O novo sistema nas catracas é para agilizar o fluxo de passageiros dentro dos ônibus. E evitar que os veículos parem de rodar para reparos nas oficinas. Devido ao desgaste de uma peça chamada solenoide. Uma espécie de eletronima das catracas. Que costuma dar muito problema. Gente, antes nós tínhamos muito problema de recolhimento de frota. É porque queima o solenoide, é porque fica muito tempo aberto a catraca e ele aquece o solenoide e queima o solenoide. O Sinetran fez testes em duas empresas antes de expandir o novo sistema para todos os coletivos. Já instalaram, né? As pessoas agora têm que entrar no ônibus. Além de se preocupar com o troco, porque às vezes não tem o troco. Além de se preocupar com aquele aperreio, porque às vezes está lotado. Tem que se preocupar se a bolsa não vai engatar na catraca e vai te impedir de passar nos 30 segundos. Fazer uma dieta, porque se estiver muito gordinho também passa com dificuldade, pode demorar e perder a passagem. Para acabar, né? É engraçado que tudo só atrapalha a vida do passageiro. Melhorar o transporte, evitar os assaltos, botar a câmera dentro dos ônibus. Tentar ajudar, botar vigilante ou fiscalizador, qualquer tipo de coisa, cada cinco paradas, para evitar assalto. Criar mecanismo que traga mais segurança. Investir em mecanismo que traga mais segurança para o passageiro. Não. Agora, para evitar prejuízo para o empresário, aí eles investem. É uma distorção de valores, né? 11 horas e 58 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem aqui comigo. Vem aqui comigo que a Sibeli já está aqui linda, gente. Linda e magra, né? Já está aqui. Ah, Jussara, Vanessa, Jéssica já está aqui. Mentira, Jéssica já está aqui. Vai fazer a maquiagem, vai dar a disfarçada no olho da Sibeli que já está linda. A Sibeli é uma pessoa com os olhos grandes ou pequenos? Na verdade, o da Sibeli é médio. Mas, assim, o legal do olho da Sibeli é que dá para fazer as duas formas. Tanto deixá-lo maior como menor. Agora, quais são os produtos que você vai usar na Sibeli e que a gente encontra lá na Três Elefantes? Toda a maquiagem que está aqui, minha gente, tem lá na Três Elefantes, obviamente, né? A Jeane está aqui, justamente, trazendo os produtos e a Jéssica vai dar as dicas desses truques nos olhos usando as maquiagens que você encontra lá na Três Elefantes. Ela vai explicar para você qual é o produto, se é lápis, se é sombra, para poder dar esses detalhes, né, Jeane? Isso mesmo, Jéssica. Exatamente. A Três Elefantes tem uma variedade de produtos que, nossa, todas as marcas. Então, é muito bacana para quem está começando na área ir na Três Elefantes que encontra de tudo. E de todos os preços, né? Porque quem está treinando a maquiagem, às vezes, perde produto, né? E é importante, assim, usar um produto mais acessível, né, Jéssica? Com certeza. Principalmente no começo, né? Para estar treinando, então, usar um produto bem acessível, nacional, de um preço maravilhoso. Rapidinho, Jéssica. Jeane, a Três Elefantes fica lá na Marcílio Dias, número 118. Guilherme Moreira, 118. Desculpa, Guilherme Moreira, 118. Eu sei chegar. Às vezes a gente troca a rua, mas a gente sabe chegar. É, Guilherme Moreira, número 118. E vende também para o interior. Eu adoro isso. Acho que isso é extremamente importante, porque o pessoal do interior, às vezes, não tem onde comprar maquiagem. Então, a Jeane também vende para o interior, né, Jeane? Isso, nós colocamos esse acesso para o pessoal do interior. Basta contactar com a gente e a gente vai chegar aí na sua cidade. Onde que contacta? Tem o convencional, que é o 3633-3604. Tem o celular e o WhatsApp, que é o 981-10-8080. E o e-mail também, quem quiser contactar. E esse 993-385-67? Também. São dois canais que tem, são dois números. Vários números para você que tem do outro lado e também que você que mora no interior, principalmente aqui na região metropolitana, pode ir lá também para escolher e depois combina com a Jeane, que a Jeane vai deixar nas outras vezes, né, Jeane? Isso. Vamos lá então, Jéssica. Vamos. O que você vai fazer agora? Então, primeiramente eu vou estar mostrando todos os produtos que eu vou usar, tá, gente? É muito legal que vocês tenham pelo menos um lápis bege, que é para deixar o olho mais aberto, um lápis preto, esse aqui é o de toque de natureza. Vamos tirar aqui a tampa desse bege aqui, para a pessoa ter a noção do que é o bege, né? Esse aqui é o bege, que é ele que vai dar, vai iluminar e vai tentar fazer ele ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? Sim, na verdade, esse lápis, ele é para sobrancelhas, mas eu indico para quem está começando, porque... É naquela câmera que tu mostras, tá, Jéssica? Eu indico para quem está começando, pois ele é de um formato mais grosso e te dá precisão na hora de passar nos olhos. Para a firmeza, né? Isso. Aí o outro lápis, mostra também para a câmera, por favor. Não, tira a tampa, né? Já. Esse é preto? Isso, esse é o preto, toque de natureza resistente à água, então para quem lacrimeja, para quem chora, vale muito a pena adquirir um desse, tá bom, gente? Qual é essa marca? Toque de natureza. E esse que você mostrou aqui, o lápis, é? Vult. É Vult, né? Vult, ok. Tudo tem lá na Três Elefantes. E esse pincel que eu achei, show, né? É, esse pincel é lindo. Esse aqui é da linha Miss Friend, que vocês encontram lá na Três Elefantes. Ele é bem chatinho, porém ele é gordinho para que facilite na hora do esfumado. Ele é o formato de precisão. E olha, gente, só rapidinho, quando eu fui lá na Três Elefantes, a gente mostrou aqui esse cabinho desse pincel, que ele lembra a tampa daquele perfume de Ador. É, é verdade. Então, eu queria mostrar porque eu acho muito lindo, porque não basta só fazer maquiagem, também tem que fazer maquiagem com glamour. Vamos lá, Jéssica! Vamos lá fazer a maquiagem da Cybele. E primeiro tu vai ensinar que olho para o pessoal de casa. Então, primeiramente eu vou usar aqui para fazer o olho, para quem tem olhos pequenos, tá? Nada mais é do que você passar o lápis bege dentro da linha d'água, tá bom? Dani, eu acho que dá para pegar um detalhezinho aqui dessa parte que ele... não sei, né? Ó, tá dando? Passando. Ó, bem dentro da linha d'água mesmo. A linha d'água é essa partezinha aqui de dentro do olho. Isso, que sempre fica molhadinha. Aham. E por fora... Isso aqui é para diminuir o olho? Não, isso aqui é para olhos pequenos. Para aumentar. Por que aumentar? Porque a partir do momento que você coloca um produto de cor clara dentro da linha d'água, ele dá uma impressão que ele vai dar uma abertura. Então, você vem com o lápis preto agora e passa fora da linha d'água, no caso, borrando a pele da pessoa, assim, ó. E pelo menos até a metade. Em seguida, você vem com o pincel de precisão, tá? Que a gente mostrou agora. E dá uma esfumadinha, gente. Borrando mesmo, para dar uma leve impressão de que ele é bem maior. No meu caso, a minha maquiagem tem que ser assim. Eu indico. Fica lindo. Ó, lembrando que sempre esfumando, tá, gente? Para não deixar marcado. Quanto mais esfumado, mais bonito. Não precisa passar no olho todo. Você passa a primeira vez o pincel até a metade e vai puxando com o pincel, com esse pincel de base aí. Que a gente compra lá, de precisão, que compra lá na Três Elefantes. Exatamente. Ó, já dá uma leve impressão. Vamos dar uma analisada nos dois lados. Daqui a pouco eu faço. É que mesmo, diretor, ela vira um pouquinho o rosto aqui, olha ali um pouquinho. Isso. Olha, bem diferente. Isso, abre o olho, Sibeli. Olha aí, ó. Você que tá aí do outro lado, tá vendo que tá bem marcada a linha d'água com o claro, esse lado aqui, ó. E o outro ainda tá sem nenhuma maquiagem. Você tá vendo aí, ó. Nenhuma maquiagem que eu digo aqui na parte de baixo. O truque pra aumentar e diminuir os olhos é sempre a pálpebra inferior. Sempre nessa parte de baixo. Você tá vendo aqui que ela tá toda maquiada, tá com a pele pronta, toda linda já. E esse truque é pra poder... Dar uma abertura no olhar. E também, gente, você pode finalizar com a máscara de cílios, que você pode encontrar na Três Elefantes também. Aqui nos cílios inferiores, tá bom? E do outro lado, a gente vai fazer pra escurecer o olho. Sendo assim, você vai diminuir o olhar grande, tá bom? Então tá aí você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. A gente vai trazer agora a segunda parte. Daqui a pouco a gente vai trazer a segunda parte desse super truque aqui da Jéssica. Que tá trazendo aí essa dica do olho maior e do olho menor. A gente vai pra um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. E a gente vai mostrar pra você como é que se faz aí o outro truque. Até já, já. Não sai daí não.